Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hernan Barroso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os modos de fotografia da sua câmera. A DSLR, vou falar especificamente mais sobre a DSLR porque é a que a gente recomenda para trabalho e tudo. As câmeras compactas e super zoom e tudo, elas têm algumas opções também, mas varia bastante. As DSLRs são bem parecidas, independente da marca. Então nós vamos falar sobre os modos de fotografia que tem na sua câmera. Basicamente, eu costumo dizer que existem cinco ou seis. Você pode dizer que são seis modos. Eu falo que são cinco porque um dos modos é basicamente uma configuração, uma pré-configuração que você faz, uma pré-definição já dentro da sua câmera. Então o primeiro modo é o modo automático, eu costumo chamar de modo verdinho. E esse modo funciona de modo, como o nome mesmo já diz, automático. A câmera vai fazer tudo por você. Ela vai fazer a medição ideal da luz e ela vai calibrar o ISO, a velocidade, a abertura, tudo para você. Já vai deixar tudo pronto. Se vai usar flash ou não, quando a câmera tem um flash incorporado nela, ela define tudo. Ela determina tudo. Esse é um modo, eu considero um modo não profissional porque você não tem controle. Não é você que está controlando a foto, não é você que está controlando o que você quer fazer naquela foto. Se você quer mais desfoque, se quer borrar a foto, se não quer, se quer mais nitidez. Então isso aí é um modo automático. Existe um modo de prioridade de abertura do diafragma, que é o modo AV. Em algumas câmeras vem só o A. O que significa isso? Prioridade de abertura do diafragma, ou seja, você vai priorizar e você vai controlar a abertura do diafragma. O quanto você quer que ele abra. Então a velocidade vai ser controlada automaticamente pela câmera. O ISO também vai ser controlada, assim como o flash, se for um flash embutido, se for flash na câmera. E você controla só a abertura. Ou seja, eu quero trabalhar, essa foto só vou me preocupar com o desfoque dela. Em resumo, pode ser assim. Vou trabalhar só com, só vou me preocupar com o desfoque. Se eu quero mais desfoque ou menos desfoque. Você pode botar no modo AV e trabalhar em cima daquilo ali. O outro modo é o modo de prioridade de tempo de exposição. o modo TV ou simplesmente o S. Em algumas câmeras ele vem com o modo S. Esse aqui você vai ter controle sobre a velocidade. Se você quer congelar um movimento, se você não quer. Se você quer fazer um borrão. Ah, quero fotografar um carro passando e quero fazer um borrão. Você faz isso controlando a velocidade. Só que nesse caso, nesse modo, você só controla a velocidade. Ou seja, a abertura, o ISO e, consequentemente, o flash, se for um flash embutido, vão ser controlados automaticamente pela sua câmera. Existe o modo P, que é um modo de programa. É um modo quase automático. Nesse modo, a câmera controla para você a velocidade, a câmera controla a abertura e controla o flash, se for embutido. Só não controla o ISO. Então, o único controle que você fica nessa situação é o ISO. Então, é um modo semi-automático. Algumas câmeras tem o modo C1, algumas tem o C1, C2, C3 ou simplesmente C. O que que é isso? É um modo customizado. Dentro do menu da sua câmera, se a sua câmera não tiver, não se preocupe, não é padrão de todas as câmeras terem, não. Mas se tiver, dentro do menu da sua câmera, vai ter em algum ponto que você vai conseguir habilitar isso. Ou seja, ela vai travar aquela configuração de abertura, ISO e velocidade que você está usando naquele momento. E vai salvar dentro dessa configuração. Isso aí, eu já até cheguei a usar algumas vezes, mas eu prefiro controlar tudo manual. Mas vamos supor que você vai fotografar em um local onde, do lado de fora... Vamos supor que é um salão, você está fotografando um casamento, um aniversário. Dentro do salão está cheio de sombra, tudo escuro. Do lado de fora do salão está tudo claro. Você vai fazer uma configuração lá para fora e outra configuração lá para dentro. Então se você tem o C1, C2, lá fora você vai salvar como C1 ou C2, você escolhe. Mas você salva uma configuração lá para fora e outra lá para dentro. Se você estiver inseguro, ainda não tiver toda essa segurança para ficar recalibrando a câmera toda hora, que é o que a gente faz, que a gente vai se adaptando e recalibrando. Mas é um modo de você, se você não tem tanta segurança. Ou você está com preguiça também de ficar reconfigurando, você deixa um modo pronto para o lado de fora e outro modo pronto para o lado de dentro. Só lembrando, nada é exato na fotografia. Se o seu evento começa do lado de fora umas 4 horas da tarde e vai terminar 8 horas da noite, lembre-se que do lado de fora vai estar escuro. Então é útil, é legal, te ajuda, mas toma cuidado em relação a isso. Beleza? E existe o modo Bulb, é um B que tem no seletor. Também não são todas as câmeras que tem, mas o que é esse modo Bulb? Esse modo você vai controlar quanto tempo você quer que o obturador fique aberto no dedo. Você vai fazer a foto e você controla o tempo que ele vai ficar. Logicamente que isso é usado para fotografia de longa exposição. Você não vai tentar, pode até tentar, por brincadeira e por tudo, mas em um evento ou alguma coisa assim eu acho muito complicado. Então, se você quer fazer uma fotografia de longa exposição com light painting, alguma coisa assim, a câmera consegue configurar até 30 segundos para disparar, normalmente. Mas vamos supor que você precisa de mais tempo de exposição que isso. Aí você usa o modo Bulb. Só que o modo Bulb é recomendado usar sempre com tripé para a câmera estar estável e com disparador remoto. Se a sua câmera tiver Wi-Fi, você pode disparar pelo Wi-Fi, pelo celular, seja lá o que for. Aí você vai controlar o tempo que você vai manter pressionado o comando de disparar. Não vai ser o botão, mas vai ser como se estivesse disparando no botão. Ou no cabo mesmo. Tem câmeras que você pode conectar o cabo na TV, no computador, alguma coisa assim, e fazer o disparo remoto através dele. Esses são os modos de fotografia das câmeras. As câmeras compactas, mesmo as que tem modo manual ou até algumas de entrada também tem essas opções. Existem outros modos, que são modos pré-programados também para fotografia de retrato, fotografia de paisagem, fotografia de esportes, fotografia noturna, para desativar o flash, manter o flash bloqueado. Esses aí são basicamente intuitivos, que tem já o próprio desenho dele mesmo já fala isso. Mas caso fique alguma dúvida sobre isso, dá uma lidinha no manual da câmera. Todo mundo tem preguiça de ler manual, mas eu acho legal dar uma lida no manual para entender como funciona o seu equipamento e dominar mais o que você tem que fazer. Então é basicamente isso. São seis modos de fotografia, se for considerar o modo de pré-definição. Aquele modo que você deixa a configuração gravada para você usar a hora que quiser. Bem, então eu joguei aqui para a gravação de tela só para poder mostrar para vocês melhor como funciona essa questão dos modos de câmera, dos modos de fotografia. Eu deixei a câmera aqui no modo P, vocês podem verificar na tela ali. Quando eu mexer, ele vai mudar no controle da câmera. A V, manual. Então é só para explicar na prática como que é. O modo P, como eu disse, você só consegue alterar o ISO. Veja que está tudo desmarcado, não tem opção de controlar a velocidade, nem a abertura. Então o ISO eu consigo alterar. 1600, 1200... Aqui, se você reparar bem na tela, você vai ver que o modo do ISO está bem nítido. E a abertura e a velocidade ficam oscilando e aparecendo um pouquinho mais claro. Exatamente porque no modo P eu só consigo controlar o ISO. O modo de prioridade de tempo de exposição, o modo TV, eu controlo o ISO e mais a velocidade. Os dois. Consigo alterar o ISO. Mas eu não consigo mexer na abertura. Olha lá. Reparem que a abertura aparece um pouquinho mais clara. Exatamente porque ele está jogando automaticamente. O modo de abertura. Eu consigo alterar a abertura. E consigo mexer no ISO também. Mas não consigo mexer na velocidade. Reparem que ela está automática. Dependendo de onde eu aponto, ela vai me dar a velocidade automaticamente. E o modo manual, eu controlo tudo. Controlo a velocidade. A abertura. E o ISO. Beleza? O modo Bulb. Eu consigo controlar a abertura e consigo controlar o ISO. Porém, a velocidade é o tempo que eu deixar exposto. Se eu quiser segurar 10 minutos aqui exposto, ele vai segurar 10 minutos. Beleza? Os outros modos que eu falei. O C1. C2. Reparem que quando eu mudo, ó. C1. Ele está travado ali. Velocidade 100. 1 por 100. A abertura 2.2 ISO 800. O C2. Velocidade 60. A abertura 3.2 ISO 250. E esse aqui é o modo de cenas. Eu falei. Você tem a opção de fazer retrato, paisagem, várias outras coisas que você quiser. Beleza? Só para vocês verem um pouquinho na prática como que funciona. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Continue acompanhando o nosso canal. Se inscreva. Se você estiver vendo no Youtube. Se inscreva no canal. Dá um like aí. E se estiver no Instagram. Siga o nosso perfil no Facebook. Dá uma curtida. Curte a página. Bota como seguir lá. Que tem muita coisa boa para vir pela frente. Muita dica e muito tutorial legal. E além do material que já tem lá. Beleza? Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.